O Gustavo Bez, não sei, ele perguntou se tu tem contato com o Zina. Não tenho, cara. Foi tu que descobriu ele? Não foi. Foi quem é que tava? Não, foi um produtor que saiu pra gravar um... Ah, é verdade. Como é que se diz? Uns depoimentos da torcida e ele apareceu lá no meio, e aí depois que ele ficou entrando naquela inserção, que é o primeiro meme. É, o primeiro meme do Brasil. Aí eu fui o incumbido. Mas quem é que viu aquilo e percebeu? Puta, isso é engraçado. Cara, foi o editor que começou a colocar o André, né? Começou a colocar em todas... Eu lembro que ele me chamou, me mostrou, falou o que você acha desse cara? Na hora eu falei, sei lá, meu. Sei lá. Puta, não sei. E aí, de repente, começou a entrar em todas as matérias. Ele falou, puta, eu achei legal pra caralho, eu tô colocando. E isso aí pegou pra caralho, meu. Sim, virou uma febre. É, quando a gente foi gravar com ele, ele já tava mega famoso. Sim. Ele já tava mega famoso. Ele foi eleito a personalidade do ano no UOL. Caralho. 2009. Caralho. Que loucura. No Brasil. E eu lembro que isso mexeu a cabeça dele na época, né? Ah, ele já tinha, depois a gente foi descobrindo, né? Que ele tinha alguns problemas, né? Saquei. Vamos ver aqui o... O Rob... E aí, vamos lá.